O Naruto foi derrotado? O Naruto vai morrer? Neste vídeo farei uma análise do capítulo 52 de Boruto. E galera, já vou avisando que esse capítulo está insano. Tem vários acontecimentos e informações que mudarão o rumo da obra. Temos a luta do Naruto contra o Ishiki, Kurama explicando o novo modo, temos a revelação do nome desse novo modo, o Kawaki aparecendo na luta, e o Boruto acordando com um olho diferente, e muito mais. Tô falando galera, olha quanta coisa. Fiquem ligados no vídeo para saber tudo o que está acontecendo. Sejam bem-vindos ao canal Nerdficando. E galera, o mangá de Boruto está deixando nós fãs de boca aberta. Alguns dias antes do capítulo 51 lançar, vazou algumas imagens do mangá, contendo spoiler de uma nova transformação do Naruto. E nesse capítulo tivemos várias revelações. Uma das mais importantes é o verdadeiro plano do Ishiki, e por que ele não pode matar o Boruto. Também vimos o Ishiki quebrar o braço do Boruto. Mas acredito que o que mais chamou a atenção foi o novo modo do Naruto, onde a Kurama vê que não tem saída, a não ser usar um poder diferente dos outros usados. Então a Kurama diz para o Naruto que existe uma maneira de derrotar o Ishiki, mas isso consumirá a vida do Naruto. No final do capítulo 51, o Naruto mostra uma nova transformação para nós. No capítulo 52, nós conseguimos ver o Naruto em ação com esse novo modo. E já vou adiantando, o Ishiki está passando mal com a nova transformação do Naruto. Mas o Ishiki é vaso ruim, não vai ser fácil derrotá-lo. Fiquem ligados no vídeo que vocês saberão sobre a situação difícil que o Naruto está passando nas mãos do Ishiki. Também temos a explicação de como esse novo modo funciona, e se realmente o Naruto vai morrer com essa nova transformação. De acordo com essas informações, podemos saber o que vai acontecer. Outro fato interessante que conseguimos ver é o Kawaki aparecendo no campo de batalha. Será que é nesse momento que o Ishiki vai marcar ele com o Karma? Galera, nas últimas páginas do mangá, é possível ver algo interessante. Acredito que poucos sabem disso. Conseguimos ver o Naruto dizendo para você deixar like no vídeo. É, também vemos ele falando para você se inscrever no canal, para não perder mais nenhum vídeo como esse. Interessante, né? Então, eu acho melhor vocês seguirem o que o Naruto está falando. Bora para o conteúdo. Vamos começar analisando a capa. Nela podemos ver o novo modo do Naruto com mais detalhes. Realmente orelhas são criadas e a nova transformação é vermelha. Muitas pessoas estavam acreditando que ela seria amarela. Mas aí está, é vermelha e ponto final. Também vemos a orelha de raposa criada. Não sei vocês, mas eu gostei bastante dessa nova transformação. Outra coisa que podemos notar na capa é o título do capítulo. Que é nada mais e nada menos que o nome da nova transformação. Que é modo Baryon. Para entendermos melhor, Baryon é uma partícula subatômica. Vem da palavra grega pesado. O Baryon tem interação nuclear forte. Bom, esse significado tem tudo a ver com a nova transformação. Mas na frente do vídeo vocês vão descobrir. O capítulo começa com o Naruto e o Ishiki se encarando. O Sasuke que estava do lado e o Ishiki ficam impressionados com o novo poder do Naruto. E ficam se perguntando de onde o Naruto arrumou tanto poder. Depois temos a Kurama explicando o novo modo. E dizendo que é uma fusão do chakra do Naruto com a dela. Semelhante ao sol quando produz energia. Parecido com uma fusão nuclear. Por isso o nome modo Baryon. Como expliquei anteriormente. O engraçado dessa página é que o Naruto pergunta o que é fusão nuclear. Como sempre o Naruto cabeça oca não entendendo nada. Tendo em vista que o Naruto não entendeu nada. A Kurama simplifica dizendo que é basicamente. A junção do chakra dos dois. Para criar uma energia totalmente nova. E diferente dos modos anteriores. Outra coisa muito importante sobre esse novo poder. É quem curta a vida do usuário e do oponente ao mesmo tempo. É uma faca de dois gumes. Então nenhum movimento inútil deve ser feito. Assim para aproveitar o máximo desse poder. Nunca tínhamos visto isso na obra. Eu achei muito louco. Pelo que dá para entender. Esse novo modo é tipo o oitavo portão. Mas ele esgota a vida do oponente também. Após toda essa explicação da Kurama. Vemos o Ishiki indo para cima do Naruto. Mas ele leva um porradão e cai no chão. Até rimou né. Em seguida temos algumas páginas de luta. E só posso dizer que o Naruto está muito mais rápido. E muito mais forte que o Ishiki. Sério o Ishiki está apanhando muito. O Ishiki invoca os cubos gigantes. Mas o Naruto o segura com as caudas criadas com o novo modo. E taca no Ishiki. Seguindo na batalha. O Ishiki tenta acertar o Naruto com as estacas. Mas o Naruto pega com a mão. O Sasuke até se surpreende com a velocidade do Naruto. Esse capítulo está demais galera. Sério eu quero ver muito essa luta no anime. Bom, após muita trocação de porrada entre os dois. O cenário muda para o esconderijo de Konoha. Onde o Amado, o Kawaki e o Katasuki falam sobre a prótese do braço do Kawaki. O Amado diz que o primeiro trabalho dele será restaurar o braço do Kawaki. Nesta parte eles explicam que o braço que o Kawaki está usando. Foi originalmente desenvolvido para o Naruto. E que o Naruto está constantemente compartilhando chakra para a prótese. Do nada o Kawaki sente pelo braço que o chakra do Naruto está enfraquecendo. Voltando para a batalha. O Naruto começa a sentir os efeitos colaterais da transformação. Nesse meio tempo o Boruto acaba desmaiando. O Ishiki entende a situação do Naruto e dá aquela debochada dele. Sério, ele se acha muito superior a todo mundo né? O Ishiki gospe sangue e fica sem entender o que está acontecendo. E diz que não sofreu tanto dano assim para estar cuspindo sangue. O Naruto olha para ele e diz. Agora vai começar a verdadeira batalha. Para ver quem de nós morre primeiro. Mudando de página, a Kurama diz que ela e o Naruto vão morrer. Mas explica porque decidiu usar este modo. Foi pelo fato de além de esgotar a vida do usuário. Ela esgota a vida do oponente ao entrar em contato com ele. Sério, a Kurama é muito esperta. Mas o Naruto como sempre não entendeu direito o que ela falou. Após isso o Ishiki diz que deveria ter mais ou menos 20 horas de vida. Mas resta apenas meia hora. Mas aí que fica a pergunta. Será que o Naruto e a Kurama conseguem ficar mais 30 minutos nesse modo? Em seguida, a Kurama fala para o Naruto não tentar derrubar o Ishiki. E sim apenas acertá-lo. Assim como um boxeador, para vencer por pontos. E ainda dispara o Naruto esgotar a vida do Ishiki antes que a deles esgotem. Fica imaginando como será épico ver essa conversa no anime. Então os dois voltam a lutar. E o Ishiki acaba conseguindo pegar o Naruto pelo pescoço. E chama o Naruto de espécime inferior. Duas vezes ainda. O cara tira a onda mesmo. Segurando o pescoço do Naruto, o Ishiki percebe algo. Do nada aparece um portal no esconderijo de Konoha. Galera, o Ishiki sentiu o chakra do Naruto na prótese do Kawaki. E abriu um portal que levou o Kawaki para o campo de batalha. O Ishiki agradece o Naruto por ter feito a conexão com o Kawaki. Do nada o Boruto que estava desmaiado. Acorda nos mostrando um olho branco. Que não sabemos ao certo se é o Jougan ou um Byakugan. No próximo capítulo nós vamos entender melhor isso. Acredito que o próximo capítulo será a decisão dessa batalha. Também nos leva a dúvida. Será que o Naruto vai morrer no próximo capítulo ou o Ishiki? Quem vocês acham que vai morrer primeiro? Outra coisa que provavelmente veremos no capítulo 53 é o Boruto entrando em ação. E provavelmente ele vai surpreender a gente. Provavelmente ele vai mostrar para nós algo de novo. E galera, eu tenho certeza que se o Naruto for morrer nos próximos capítulos, ele falará a seguinte frase antes de morrer. Abre aspas. Pessoal, posso não ter sido o melhor Hokage. Mas eu fiz tudo o que eu pude para salvar as pessoas que eu amo. Para vocês me salvarem da morte, vocês precisam deixar like no vídeo do canal Nerdficando. Fecha aspas. Vocês ouviram né galera? Para salvar o Naruto, vocês precisam deixar like no vídeo. Brincadeiras à parte, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo como este. Assiste os vídeos que estão passando na tela. Valeu pra assistir. Beijos. Fui.